Já tiveram músicas de ter erro gramatical, erro de concordância. Eu falo, não vou gravar. Mas a música é boa. É, mas tá errado. E ele não grava, não é assim. Até porque ele é totalmente contra, nós somos contra uma coisa chamada protecionismo. Existe um incentivo e outro é o protecionismo. Não precisa gostar de mim se ele não gosta. Não precisa gostar do meu som se ele ainda não tá gostando, entendeu? E as pessoas também, não precisam gostar de mim porque gostam do meu pai. Gostem de mim. É isso. Eu acho que é questão de tempo também, pra talvez até a galera não ter mais nenhum tipo de questão de Ah, não, é porque é isso. Ter o porquê. Ah, porquê é filho. Até porque você tá se despontando muito bem, muito profissional em relação à composição, por exemplo. Tá destacando sua carreira. Mas assim, te incomoda de alguma maneira assim, falar essas questões e tal? Ter esse nome aliado ao seu pai nessas comparações e tal? Não, é um bônus. Eu fico extremamente orgulhoso. Eu realmente fico orgulhoso. Isso daí pra mim é uma coisa que enche o peito. Você cantar uma música sua, ter o reconhecimento e de bônus ainda ter um nome relacionado tão grande assim. Então, claro, você vai galgando pro seu nome chegar próximo, mas pra ficarem duas potências, né? Pra ficarem dois nomes comparados ali, dois nomes fortes. Mas pra mim é só um motivo de orgulho. E o lance da composição, sempre com parceiros assim, Lucas, você prefere? Porque tu tem esse contato muito forte com, enfim, com o Eliseu, com o Cleitinho. E a gente viu até, se eu não me engano, no teu Instagram. Vocês foram, vão geralmente pra casa, eu acho que do Cleitinho, do Rodrigo, né? E ficam ali compondo o tempo todo e tal. É melhor pra você compor assim com parceiros? Você prefere? Eu não sei. Eu acho que eu fiquei... Eu acho que fiquei preguiçoso. Mas não é que... Com parceiro é muito legal porque são visões diferentes, né? E muitas das vezes a gente fica travado no momento ali da música que a gente quer dizer várias coisas. Que a gente fica imaginando o que dizer, o que surpreenderia o público. Mas a gente acaba não achando essa saída. E com certeza vem uma outra pessoa com uma ideia até, às vezes, até mais simples. Que encaixa perfeitamente ali na música. Então facilita essa parada. Um exemplo que eu tenho é que a música Linda Voz, que eu compus pro meu pai, foi uma música que eu tentei fazer, terminar com diversos compositores e ela não encaixava. Não me encaixava. Aí eu fiz sozinho porque tinha muito a ver com o que eu queria dizer. Só que o tempo que eu demorei pra ela terminar ela sozinha, tipo, foi muito grande, entendeu? Então como a gente quer... Às vezes não precisa demorar tanto pra uma música ficar exatamente do jeito que a gente quer, entendeu? E vocês fazem assim, tipo, toda semana, determinado dia ali, vocês se encontram e tal. Eles sim. Tem essa rotina assim ou não? Eles mais do que eu, com certeza. Eles são muito mais religiosos do que eu nessa questão. Eu sou um pouco mais... Assim, não avoado, né? Na verdade eu tento fazer de... Tento jogar das quatro, tento cruzar. Porque o meu sonho principal também é cantar. E aí eu quero pegar essa música e fazer... Me aproveito do que isso gera. Tanto de show... Todos eles que também têm esse sonho. Só que eu tô vivendo ele ainda. Eu tô vivendo ele de acordo com o que a parada acontece na minha vida. Então eu componho, vou pro show. É tipo, mas assim... A prioridade hoje é o cantor. Se a gente for colocar em comparação, assim, é o que você quer colocar mais em evidência. É, o que eu quero colocar mais em evidência seria o cantor. Eu, justamente o que eu falei no começo da... Um pouco mais... É, um pouco antes. É que eu componho pra mim muitas das vezes, entendeu? Componho me vendo cantando. E aí a parada... Pô, encaixa no trabalho ali, pai, tudo mais. Que eu sou muito grato. Mas muitas das vezes eu componho pra mim. Mas aí, quando termina um sucesso, sei lá, como um ponto fraco, pra você acreditar. E você sente, pô, essa aqui... Não, é. E aí, como é que faz pra não mandar? Porque se... Não. Eu acredito que tem essa questão, né? Porque quando a música já tem cara ali de sucesso, eu acredito que você já tem esse sentimento quando termina a música. Não dá vontade de aguardar pra você e falar, não, essa aqui... Essa música tem cara... Essas músicas... Tem música que tem cara de sucesso e tem música que tem cara do cantor. Eu acredito que... Que ponto fraco é uma música que tem cara a cara do Tiago. Pra mim, assim, a gente terminou. Eu conto uma história também que é... Eu compus essa música pensando no Tiago. Comecei... E mandei o começo pro Tiago. E ele não conseguiu... Não que não deu atenção. Não deu tempo dele dar a atenção ali devida ali. E a gente acabou não terminando. Foi umas duas, três tentativas. Mandei pro Gab. Também não deu atenção. Não, também não teve tempo. E aí... Acho que na segunda tentativa com o Gab, a gente tava no estúdio, assim, na gravodisc. Falei, mano, vamos terminar aquela música lá que eu te mandei? Ele, mano, vamos! 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 De uns cinco, vamos até terminar a música, até fazer mesmo. Tava eu, o Gab e o Fabio Rodrigues. E aí a gente fez essa música. Deu ali... Que é o que eu falei. Eu comecei essa música com pensamento. Ela terminou com outro pensamento. graças à influência deles. E deu super certo. Pô, é maneiro, né? O bacana é que tem uma nova geração aí de compositores aí novos, mas que já estão emplacando sucesso ali, né, cara? Tu falou do Gab, o próprio BG, né? Que a gente tava trocando ideia um pouco sobre ele aqui, né? O Cleitinho, assim, ele já tá há um certo tempo também, mas essa nova leva também, que começou a estourar agora, né? Que bom, né? Estamos bem servidos aí de compositores, né? Estamos, cara. Estamos bem servidos e servidos de pessoas que têm muita vontade de compor, de emplacar alguma coisa, assim, de fazer um efeito na música, assim, deixar seu nome gravado, assim. Não pelo ego, mas pelo... Eles são pessoas que todos se preocupam com o mercado, todos se preocupam com a situação do artista, todos se preocupam em criar uma música boa pra colocar no artista pequeno e acontecer alguma coisa nesse artista pequeno, assim, porque a gente quer mais soldados brigando pela batalha na nossa guerra, entendeu? Não manda só música pro artista grande. Se o artista menor, de repente, quiser procurar, ele acaba tendo acesso também. Sim, exatamente, exatamente. O próprio Rodrigo Oliveira, a gente tava trocando ideia um dia pelo WhatsApp, aí eu comentei que ia gravar um negócio, tinha um grupo que ia gravar, tal. Ele, não, mandam as músicas aí, tal, não sei o quê. E muitas vezes os grupos menores, assim, ficam meio pensando assim, não, pô, o cara só grava com Ferrugem, só grava com Tiago, só grava com Péricles. E, na verdade, pro compositor, acredito que ele queira ser gravado, né? Independentemente, né, do artista. Claro que todo mundo quer entrar no grande, né? Sim. Mas se for gravado, melhor do que não ser, né? Eu acredito nisso também.